Música Começa agora o programa Cornetas na Norte FM A primeira do Daio Aí muito boa noite Cascavel Uma terça-feira chuvosa na capital do oeste do Paraná Aquela frescurinha, né? Aquele arzinho Eu sou fresquinha Aquele arzinho assim, meio geladinho Gostoso, né? Gostoso, né? Nesse final de tarde aqui nessa nossa maravilhosa cidade Tá começando mais um Cornetas aqui Na Rádio Norte, né? Transmitido em frequência modulada Vocês já sabem, né? A primeiríssima do dial do seu rádio 87.9 De norte a sul De leste a oeste Todos os quadrantes aqui Dessa nossa maravilhosa Cascavel E também pelo Facebook, né? Sim, no Nesk O Rick me deixou sem televisão aqui Que era pra ter um negócio na frente aqui Vou exigir um celular aqui pra mim ficar olhando Você não pode botar nesse celular assim? Pra gente ficar vendo assim a cara do freguês A cara do melhante Até a polícia Quando prende o cara Bota a cara do melhante Não coloca mais Proibido Proibido? É de costinha agora Abuso de autoridade? Abuso de autoridade agora Só Só quem é morto pode mostrar a cara do morto Só quem conhece o escondilho é quem conhece, né? É só isso Beleza Então, gente Estamos no Face E também Cornetas na Norte Você curte aí Acessa, né? Compartilha, né? Vai arrumando Deixa eu arrumar mais bonito aqui Pra não ficar mais bonito Impossível Deixa eu ver Esse farol teu ebrioso aí Quer mostrar o Rick? Mostra o Rick aqui Que coisa linda Olha ali Te lido Te lido, Rick O Rickito E o Rick hoje Mas aí ele corta essa farra Nossa, passa assim aquele fit e nem olha a gente Ele corta, gente Então, sempre aqui Vocês já sabem, né? No oferecimento aqui de Pellet Vale sim Bônus Cred Da VIP Dinâmica Seguros Bom demais, né? Legal Restauradinhos Duda Com Todo mundo aqui com a gente, né? No nosso programa Quinze da Sorte Emane também A sua conta bancária do UFC Aí via Telegram Bacana, legal, né? Escute o anúncio Se informe aí, né? E faça a sua conta também, tá? Olha, gente Hoje eu recebo com muita satisfação Uma pessoa assim Simpaticíssima Uma pessoa Do bem, né? Do bem Gente, olha nele e vê coisa boa, né? Uma pessoa muito legal, tá? E uma pessoa que é muito responsável Em cuidar Da nossa cidade Das coisas boas Sejam bem construídas Porque fazem cada caca Rapaz, de vez em quando, né? Né? Por aí E é ele que é um cara Que fiscaliza Tá de olho Olhar clínico, né? Profissional de primeiríssima qualidade Natural lá de Pérola do Oeste Do Sul do Oeste Para o Brasil inteiro, né? Prata aí da Da casa, né? Agora já virou cobra Cascavel criada assim Já tá Mas não pegou a maldade Torcedor do FC Cascavel Né? E é claro, né? Tinha que ter um defeito Torcedor do melhor time do mundo Corinthians Do mundo O Corinthians Não, tô falando do mundo E aí o doutor Cali Não é de São Paulo Aquele time que tá lá na lanterna Vai pra lanterna, viu? Qual? Disputando a lanterna E que lanterna? Se perder pro Guarani Tchau Tchau Quer dizer que lanterna é coisa ruim? Vai pra segunda divisão do Paulista Ah, que coisa linda que vai ser, né? Coisa maravilhosa Enquanto isso O nosso UFC aqui Quem sabe, né? Vai disputar o título de campeão Né? Tamo liderando aí Segue o líder aí Né? Bacana O melhor time do mundo Se chama Grêmio De futebol Porto Alegrense Pra vocês Tá E eu que sou natural de lá Que nasci lá, né? Não, eu nasci por aqui mesmo Eu nasci lá em Porto Alegre Mas bate é guri Tá Fala que eu convidava É terra trilegal Né? Muito desce, né? Bacanoso Gente, eu tô aqui Com a presença hoje Do Nosso gerente regional Do CREA Paraná Geraldo Câncer Muitas palmas Muitas palmas, Rick Palmas pro cara Pô Homem é autoridade aí Banda derrubar a sua casa Boa noite, Maleski Boa noite, Gi É uma satisfação enorme Então estar aí participando Do teu programa, Maleski Obrigado pelas palavras carinhosas aí Os elogios Não sei se merecidos Não, merecidos Com certeza Mas até agradeço aí o espaço Em nome do CREA Paraná A gente tá podendo falar um pouquinho Pra sociedade aí de Cascavel Como que anda o nosso conselho de engenharia e agronomia E aí estamos à disposição Tua aí pra o que nós puder falar um pouquinho Você vê que coisa importante Engloba Uma Pra quem não conhece o Geraldo O Geraldo já está aí à frente do CREA Aqui em Cascavel Há oito anos Já é um Uma trajetória Desses oito De vinte e quatro anos no CREA Oito já em Cascavel Já mudou pra cá Na verdade eu tenho Vinte e quatro anos de CREA Eu entrei no CREA como agente de fiscalização Entrei em Foz do Iguaçu em noventa e cinco Então fiquei até dois mil em Foz do Iguaçu E aí retornei a Cascavel Porque eu já era de Cascavel Então vim pra Cascavel em noventa e um Pra servir o exército Então tive um período aí de Piazinho, Piazinho Moleque, dezoito anos, né Vim pro exército Então aí fiquei até meus vinte e três anos no exército Então daí Fiquei como um sargento temporário, né Um período E aí então fui Passei nesse concurso no CREA Paraná Fui a Foz do Iguaçu Fui aos cinco anos E aí retornei pra Cascavel Aí um ano fora de Cascavel Foi o ano de dois mil e doze Que fui a pedido do nosso presidente Joel Fui a Guarapuava Implantar uma regional do CREA lá E aí fiquei na gerência lá E aí na sequência O convite surgiu pra retornar a Cascavel E assumir a gerência aí da nossa Querida e amada regional aqui de Cascavel Bom cara, vocês tem uma sede fabulosa Uma sede fabulosa Fantástica Aqui Uma turma, uma galera muito boa De profissionais Aqui em Cascavel E bate exatamente E bate exatamente Que bate exatamente Nesse Digamos assim Nesse Como é que eu vou dizer assim No centro da economia De Cascavel Que é a agricultura Que é importantíssima E nós estamos crescendo Em razão exatamente De altas tecnologias Que nós estamos aplicando no campo Hoje Importante Se eu não me engano Nós fechamos Como a maior exportadora Nesse setor primário A maior exportação foi Fechou hoje os dados do governo 4 bilhões e 900 de exportação De soja Cascavel é importantíssima Nesse setor todo E também Esse boom que a gente acompanha Parece que em Cascavel Cresce a soja E cresce os edifícios Né Que é engenharia É tudo E eu quero colocar isso Porque eu acho que foi a grande vetrine É Essa semana que passou Né Dentro do show rural Né Stand lá do Do CREA Paraná Né Pra mostrar No meio dessa discussão Tecnológica toda Que está sendo aplicada No campo E na construção civil É bem Bem colocado Malés Então se nós pegarmos aí Toda A grande parte da economia O crescimento As novas tecnologias Inovação Passa por mão Dos profissionais da engenharia Quer ser na área da construção civil Na área Tecnológica Em termos de Área mecânica Elétrica E aí O agronegócio Está muito ligado Ao engenheiro agrônomo O engenheiro agrícola Né Então se nós pegarmos aí O nosso O nosso evento do agronegócio Que é o show rural Eu diria assim É o maior evento O mais belo O mais organizado É tudo um show Né É uma beleza Né É fantástico Um evento desse E aí Se nós formos analisar Nós temos a participação De mais de 2 mil Profissionais da agronomia Aí com o desenvolvimento De novas tecnologias De novas variedades De novas técnicas De novas variedades Então isso tudo Traz o nosso agronegócio Da nossa região Em alta A gente observa Que cada Cada ano Nós estamos Aumentando a produtividade E isso graças As novas tecnologias E o engenheiro agrônomo É o principal Responsável Por pesquisa Por inovações Né Para trazer essas novas tecnologias Né Então assim E aí nós tivemos aqui No show rural A parte de peixe Produção de leite Então O agronegócio Todo Muito bem estruturado Muito organizado E esse papel Do agrônomo Na propriedade Agrícola No agronegócio Ele é fundamental Né Desde o planejamento Da cultura Na parte da assistência Técnica Na parte da coleta Na parte de regulagem De máquinas E isso nós estamos Muito bem servidos A nossa região De grandes profissionais Nós temos uma entidade De classe aqui em Cascavel Que é a Associação Regional Dos Engenheiros Agrônomos Né E aí tem mais de 300 associados Que é só você É participando lá Para perceber A organização Dessa entidade A cada Período aí A poucos dias 15 dias Estão com curso Com palestra Qualificando Trazendo as novas técnicas Sempre se aprimorando Sempre se aprimorando Então isso é fantástico A nossa região sempre É com esse Com esse espírito Sociativista Com esse Esse espírito Social Né Pensando no coletivo Né E aí se nós temos A nossa região O agronegócio Que anda bem Tudo Anda bem né E aí você percebe Que a nossa região Pois é uma coisa Puxa a outra A nossa região assim Ah teve crise? Teve Mas ela demorou mais Para chegar E aí a gente percebe Assim Ah está tendo Um sinal De retomada Mas aparece Que a nossa cidade Já está na frente Já acabou a crise Já tem um A gente percebe Uma coisa assim Sabe Você sente Mas ela Em Cascavel Acho que Puxada pelo setor primário Que é a agricultura Os efeitos São menores A recuperação Parece mais rápida Porque Vendemos em dólar Grande produção De frangos De animais De suínos Tudo porque É em volta Da soja Se ela estiver funcionando Aqui só se der uma geada E matar tudo Da soja Daí estamos Daí estamos Rebentados É difícil No período da soja Não ter geada Mas é o que você estava colocando Nós não dependemos Só de uma atividade Temos o agronegócio Nós temos a soja Nós temos milho Temos com menor proporção Trigo, feijão Mas tem sunicultura Tem buvinicultura de leite Nós estamos aí Com as cooperativas Na parte de piscultura O maior produtor De tilápia Do Brasil Está aqui Está aqui no Paraná E está aqui na nossa região Então nós temos Uma diversidade Muito grande No agronegócio Então a gente não depende Só de uma cultura E aí de repente A gente tem uma frustração De safra Em alguma cultura Em algum período Ela não abrange Toda a região Então nós temos A nossa região Os municípios São muito Muito fortes E aí tendo Uma agricultura Um agronegócio Fortalecido Aí entra a indústria Da construção civil O empresário Ele cria a coragem Ele tem o otimismo Que ele vai vender Então a gente já percebe Esse região E aumentar essa Comercialização A área da engenharia civil E aí é que entra A grande responsabilidade Do CRE Que é um olhar Técnico Sobre a construção Para evitar Problemas Muito sérios Na construção Nós tivemos Esse caso Meio recente Aqui Não sei como é que está Eu me lembro Me recordo agora Que teve uma investigação Do CRE Sobre uma obra Que aconteceu ali Na Neva E morreu Três trabalhadores Soterrados ali E de primeira vista Vocês já saíram Dizendo que ali Houve imprudência E houve Inabilidade Vamos dizer No serviço Que estava sendo feito Você vê como é A importância Que essas pessoas Morrem Com todo o cuidado Com toda a participação De profissional Com a engenharia Com a parte de segurança E ainda acontecem acidentes Né Maleski Então Nesse caso Desse acidente Que ocorreu Foram dois profissionais Que foram enrolados Em processo Então um profissional Ele já Um processo dele Tramitou Ele passou Pelas instâncias E foi considerado Ele inocente Né Então nós temos Um segundo profissional Envolvido E aí Esse processo Ele passou Também Pela instância Que é A comissão de ética Comissão de ética Ela é composta Por mais de 30 profissionais Que são engenheiros Também Onde que eles têm O papel De fazer A instrução Do processo Então É coletar Todas as As provas Né É Ouvir as testemunhas Ouvir os arrolados Dar os prazos Então assim A gente aqui Como sociedade E aí eu me incluo A gente quer Quando acontece Um acidente Que a gente Apure o mais rápido possível E se tiver um responsável Que seja penalizado Mais breve Né Mas aí A gente analisar Tem um delay Aí de dois anos Né Mas é um tempo É necessário Para a instrução Do processo Que a gente Respeita esse prazo De ampla defesa De todos os envolvidos Para que a gente Chegue lá no final E se tiver Um Alguém responsável Que a gente consiga Puni-lo E não ter uma Riviravolta Nesse processo Né Então esse processo Ele já teve um parecer Da comissão de ética Ele está indo agora Para a câmara especializada De gira civil Onde que a câmara Vai fazer O análise Nesse processo E aí Aplica a penalidade Ou o arquivo O processo De acordo com Então Mas a gente já está A parte mais Complexa do processo Mais trabalhosa Do processo Ele já se esgotou Né Então a gente Queria que entre Esses próximos seis meses A gente já tenha Um veredito Desses profissionais E aí Malés É lamentável Que a gente tenha Esses acidentes A gente não gostaria Mas às vezes tem que cortar Na própria carne Eu tenho que dar parabéns Para vocês Porque é o seguinte São vidas das pessoas Depois de fazer um edifício Lá de vinte andares Descobrir que está errada A fundação Que pode acontecer Então por isso que é importante A fiscalização que o CREA exerce Antes Durante E no final Na entrega da obra Então quer dizer Vocês estão o tempo inteiro Acompanhando Para evitar que uma Uma tragédia Possa acontecer Por um Descuido Uma inabilidade Que nós temos A maioria Excelentes Excepcionais Profissionais Mas de vez em quando Pode aparecer um Que foi relapso Em alguma coisa Fez um Cometer um pequeno erro E isso pode comprometer Toda uma estrutura Certamente A grande A grande maioria Dos nossos profissionais São profissionais Competentes Responsáveis Que usam As melhores técnicas Seguem as normas Seguem a legislação E aí pode ter Profissionais Que não Que não cumprem E aí Vão responder Pelos seus atos Eu diria assim É reforçar Essa tua fala É bom Para a gente Talvez uma reflexão Houve uma obra Com falha Mas quantas obras Talvez que a gente Pois é Pois é Porque assim Eu me lembro dessa Que chocou Mas faz uns dois anos Que eu não ouço falar De mais nenhum Não me recordo Talvez eu esteja Com lápis de memória Mas faz dois anos Que não acontece Nenhum outro Incidente Dessa envergadura Dessa envergadura Teve outros acidentes Com lesões E até com Caso de Outras De mortes Também Mas eu diria assim É A gente gostaria Que não houvesse acidente A gente luta E busca Todo dia É treinamento É qualificação Para os profissionais As entidades Prevenção A prevenção A gente trabalha muito Nessa conscientização Um trabalho preventivo Depois eu quero comentar Um trabalho preventivo Que a gente faz No show rural Se me der um Pode falar já Um tempo Não Seu tempo é todo seu O trabalho que a gente faz Em termos de fiscalização A gente tem certeza A gente sente Por essas pessoas Que perdem a vida Por suas milhares Mas quantas vidas Bem provável Que a gente salvou É por estar fiscalizando E exigindo Que toda obra Tenha participação Do profissional Que aquela obra Tenha Seja utilizada Os equipamentos de segurança Tenha seu engenheiro De segurança Então Que sabe quantas vidas Que a gente salvou Com a fiscalização Embora Que a gente lamenta Que a gente não consegue Salvar todas Tem casos Tem falhas E a gente pegou Na semana passada Um prédio de 22 andares Estava sendo transportado Lá no 24º andar A parte de escoramento Caiu Os escoramentos Caíram Eu vi Isso foi onde? Foi aqui na rua Na rua Londrina Aí caiu Os ferros Caiu os ferros Mas não machucou ninguém Mas poderia ter Mas poderia ter Caiu Por isso que tem aquelas áreas De proteção em volta No entorno Aplica-se aquele Aquelas lonas Que seguram Isso é um sistema de contenção De contenção Mas como estava na grua Ele saiu do raio Ali do sistema de contenção E aí caiu na clínica Então assim A gente pega Esses exemplos Que graças a Deus Não aconteceu Nem um ferido Uma fatalidade Para as pessoas Se contizar Não perder o respeito Tem que ter o respeito Tem que respeitar As normas Tem que fazer Dentro das regras Para evitar Fazer Verificar Se está tudo Dentro de acordo Aproveitando então O gancho Do show rural Nós tivemos 650 estandes No show rural É verdade Sucesso total Em quantos estandes Porque o CREI Fiscaliza lá Para criticar O estande tem que ter Um projeto Tem que ter O gerir responsável Pela montagem Pela parte elétrica Pela parte de instalação De ar-condicionado Pela manutenção Porque a qualidade do ar Que as pessoas Estão respirando Em quantos estandes Tinha participação De profissional? Não sei Nos 650 Sério? Sério Eu achei Que você ia dar Um sarrafo Agora Dizendo que não tinha Nenhum Nós fomos fiscalizar Por dever de ofício Mas nós começamos Junto com a organização Do evento Nós começamos A trabalhar Orientando todo O expositor E toda a empresa Que vai Já no próximo Evento Para você estar lá Para você entrar No show rural Você tem que ter Isso e isso E isso Graças a seriedade Que a Copavel Também Coloca no evento E isso Então A empresa para vir É o expositor Ele recebe um manual E com as condições De normas De normas O que ele tem que seguir E assim Viu Esse Diúvo É fantástico Então a gente faz Um trabalho Esse Geraldo Também Então a gente faz isso Mas é que um trabalho É preventivo Orientativo O CREA O CREA O CREA não serve Para multar É a última opção Não Você gosta também Você gosta De dar umas canetadas Não tem cara Que gosta Não tem Se dependesse De mim Eu não tenho Prazer nenhum De multar ninguém Maleski Agora nós temos Que cumprir a legalidade E nós temos As regras São feitas Para cumprir E aí não importa Quem seja A regra é igual Para todo mundo Não dá Para se privilegiar Ninguém E se eu pegar A arrecadação Do conselho Ela é menor É menos que 1% Que é de multa Então não é disso Que o conselho Sobrevive Aí tem as anuidades Tem as ARTs Anotação de Ressoura de Técnica Então o conselho Busca muito orientar Se tem alguém errado A primeira coisa Ele faz Ele encaminha o ofício Ele orienta Você está errado aqui Você tem que regularizar Dar um prazo Para a pessoa regularizar E aí a última instância É multar Então nós temos buscado Isso Um trabalho muito orientativo De conscientizar Que todas as obras Antes de iniciar Ela tenha que ter Um planejamento Tem que ter um projeto Que seja contratado Um profissional Sempre orientação Buscando o melhor Para todo mundo Busca uma empresa qualificada Depende A gente tem momentos Que você quer economizar E aí você Ah vou instalar Uma seica eletrificada Lá no meu muro Na minha casa Vamos buscar Um cara Vamos buscar Um profissional Que entenda Aquela cerquinha lá Está errada Que fizeram conosco A viradinha Para o nosso lado Aí uma imaginação Se alguém encosta ali Qualquer Depende Uma pessoa Vai ali Coloca a mão Ela tem que ter uma altura Respeitar a altura Tudo Depende A pessoa tem algum problema De coração Pode morrer Fica cerca Ela não é para matar Ela é para Depende A pessoa Mas aí Por isso que ela tem que respeitar Então o que a gente Busca nesse Todo esse processo E esse espaço Que você está dando para nós Aqui é fantástico Então a gente tem que Aqui é a casa tua Quando você quiser vir aqui Para multar alguém Não tem problema Então nesse sentido As pessoas têm que se conscientizar É a mesma coisa que eu vou dirigir Eu tenho que ter a carteira de motorista Eu tenho que estar habilitado Eu não posso beber Então existe norma Existe a lei E se todo mundo respeitar E todo mundo cumprir Isso é o melhor para a sociedade Não é só um Tem determinadas coisas Que eu até critico Que eu acho que é exagero Porque assim Se transforma Em uma coisa Que não é educativa Você pode bater palmas Aí para o Geraldo E para o CREA Paraná Porque é exatamente isso Como é que você faz? Você faz um trabalho Primeiro Sabe De normatização Das coisas De orientação E de preparação Constante Dos seus profissionais Depois você sai multando Nós temos uma cultura Hoje no Brasil Que tudo é multa Tá Mas multou E passou Não Mas multou E a obra ficou errada Não pode É multou E você não vai mais fazer A obra Se não Está suspenso Depois vem suspensão Vem Vem a cassação Do registro profissional Então Essas coisas É que vão aprimorar E melhorar Para quê? Para todo mundo Por isso está de parâmetro Aí nessa parte De legislação Em termos de Suspensão De penalidade Ao profissional Nós tínhamos uma legislação Por exemplo Nós tínhamos lá O artigo 75 Da lei 5.194 Que ela trata lá Do cancelamento De registro profissional E aí na sequência Nós tínhamos só uma Na verdade não que só não Mas tem uma resolução Que é o Código de Ética Profissional Mas ele não trata Especificamente Sobre A cassação de registro De penalidades De uma censura pública De vertência reservada Então se a gente pegar Historicamente Poucos profissionais A gente ouviu falar Que tiveram seus registros Suspenso Ou cancelados A partir de uma Resolução 1090 De 2017 Que entrou em vigor Em 2018 E aí a gente começou A aprender também A instruir esses processos Então é uma tendência Que agora Que essas falhas Aonde que comprovada Que tem a negligência Tem a imprudência Do profissional A gente vai começar A ouvir Daqui em diante Suspensando Com essa suspensão De registro profissional Se nós pegarmos Um caso De que está andando A Operação Quadro Rego Acho que é conhecida Por todo mundo Exatamente Já temos Oito profissionais Que estavam envolvidos Aqueles profissionais Que falsificaram As medições As obras Com o processo De suspensão De registro Olha que bacana Então isso aí Eu acho que isso Vai moralizar Nós temos que valorizar O bom profissional Agora quem cometer A falha Ele tem que ser responsabilizado Ele tem que ser punido E aí eu acho que a regra Não é só Aqui no caso do CREA Do Conselho de Engenharia Agronomia do Paraná Tem que ser vale Para tudo Eu vou deixar isso Para o próximo bloco Já que você tocou Nesse assunto A Operação Quadro Negro Só para a gente Dar uma pincelada rápida Sobre essa situação De termos Tantas Construtoras Envolvidas Nesses escândalos De corrupção Isso é lamentável Para o setor Nós vamos para um breve intervalo Não sai daí Hoje aqui o presidente Do CREA Cascavel Nosso gerente regional O presidente Esteve aí O Ricardo Rocha Esteve aí no show rural É tão orgulhoso Do menino aí Meu guri Meu pai Meu guri Meu pai Meu guri Meu pai Ah foi uma peça Vamos para um intervalo Já voltamos aqui Com o Geraldo Cance A CREA Cascavel E a parte A CREA Cascavel Well I'm the type Of guy Who will never Settle down Where pretty girls Are Well you know That I'm around I kiss them And I love them Because to me They're all the same I hug them And I squeeze them They don't even Know my name They call me The Wanderer Yeah The Wanderer I roam around, 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 around Oh, well, there's Flo on my left arm And there's Mary on my right And Janie is the girl, well, that I'll be with tonight And when she asks me which one I love the best I tear her over my shirt and I show her Rosie on my chest Cause I'm a wanderer, yeah, a wanderer I roam around, 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 around Oh, well, I roam from town to town I go to life without a care And I'm as happy as a clown With my two fists of iron, but I'm going nowhere Oh, yeah, I'm the type of guy that likes to roam around I'm never in one place, I roam from town to town And when I find myself, I'm falling for some girl Yeah, I hop right into that car of mine I drive around the world Yeah, I'm a wanderer, yeah, a wanderer I roam around, 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 around Letting go, I'm letting go Oh, yeah, I'm the type of guy that likes to roam around I'm never in one place, I roam from town to town And when I find myself, I'm falling for some girl I hop right into that car of mine Drive around the world Cause I'm a wanderer, yeah, a wanderer I roam around, 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 around Cause I'm a wanderer, yeah, a wanderer I roam around, 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 around Cause I'm a wanderer Para a sua empresa estar sempre na frente, conte com a Duda com Marketing Integrado. Trabalhamos com concepção de marca, branding, papelaria, criação de anúncios on e offline, gestão de mídias sociais e outros. Aplicando sempre a melhor estratégia para o seu negócio e o seu público-alvo. Entre em contato com a nossa equipe pelo telefone 45 3037 5107 Pelo WhatsApp 9918 9821 Ou faça-nos uma visita A rua Rubens Lopes 435 Universitário Quinze da sorte Participe dessa mega ação Contribua com os times da base do Futebol Clube Cascavel E ainda ganhe prêmios em dinheiro Procure pelo Quinze da Sorte nos comércios e faça sua doação Quanto mais você doar, mais chances tem de ganhar Quinze da Sorte Participe! Quinze da Sorte Diva 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 Quinze da Sorte Meet the Flintstones They're the modern Stone Age family From the To the bedrock They're a page right out of history Let's ride With the family down the street Through the Courtesy Aê, estamos de volta com os cornetas aqui na Norte FM A primeiríssima inundial do seu rádio A rádio que é comunidade, né? Que fala do povo, né? Que fala das coisas da nossa cidade É aqui, tá? E pessoas do bem, né, Alex? Sempre no oferecimento aqui de bônus, crédito, tá? VIP Dinâmica Seguros, né? Tem que andar segurado, viu? Tá chovendo hoje aqui, olha, né? Você não tá perdendo nenhum aí, não, hein? Tá passando, hein? Tá bom É... Duda Com, né? Sua mídia no lugar certo aí De pé onete Falou internet é de pé, ouviu? E... Vale sim! Ah, tá! Quinze da Sorte Contribui aí com os times De base, né? E ainda ganha prêmios Ajuda o UFC, Cascavel Você vê o sucesso que tá aí Ajudar o líder? Ajuda o líder aí, gente Segue o líder Segue o líder, né? Falar nisso, né? Falar nisso, né? É... Você vai Nós estamos na liderança lá com o Grêmio também, né? Vamos ter Grenal agora, né? Grenal pra definir, né? Definir a semifício Cadê o time? Cadê o Wino em homenagem? Ao nosso... Ah, é uma homenagem própria, né? Não é o respeito, Geral Olha só que lindinha Chega a me arrepiar, velho É, garuchão Depois... Bárbaridade Eu chego a... Eu chego a afrouxar as bombachas aqui Garrão? Claro, velho Cuidado, hein? É um luxo de time, né? É Um luxo? Sim, ó A sozinha Bom, estamos bem no campeonato, né? Estamos bem, tá? Olha... E eu tô onde? Né? E eu tô onde? Vocês estão prestes a ir pra segunda divisão do Paulista Ah, meu filho Você sabe que tem virada O Lula parou de botar lá, acabou o time O Lula é Corinthians? É Corinthians Eu vou continuar Corinthians mesmo Pelo amor de Deus O Lula é Corinthians E o nosso presidente da república é FC Cascavel, né? Passou o ano na virada com a camiseta do FC Cascavel Você gosta muito de futebol, né? Tá bom o nosso time legal Renato Gaúcho Vendemos, empurramos o Lula para o Corinthians Tchau É, tem que sair mais um ali, ou dois ali Deu uma limpada boa esse ano, né? Estamos, acho que, com um time mais qualificado, né? Dizer, esse ano, uma esperança, né? De a gente voltar a jogar aquele grande futebol, né? Acho que o ano passado foi um ano bom, né? Foi bom Chegamos bem Não, foi bom, mas assim Poxa, deixamos de ganhar, né? Deixamos de ganhar Viemos perder aqui na Arena para o Atlético Que eu acho que seria a grande possibilidade do Grêmio ter feito um melhor campeonato, né? Sexto título lá da Copa do Brasil, né? E um troco, um capilé fantástico, né? Estava lá assistindo com o Gabriel, meu filho, né? Você foi lá Vamos lá assistir esse Atlético e Grêmio, né? Não levamos sorte, né? É verdade Você foi pé frio dessa vez Agora está chegando a... Grande abraço para o Super Gabriel, né? Quinze anos, hein? É verdade Rapazote já, hein? Grande abraço Aqui um dia vai querer ir sozinha assistir o jogo E para a dona Rovana, né? Que é quem manda no... É, acho que a ordem é por ela Não, será? É? É que nem ela em casa, né? É igual, é na sua casa assim É que nem ela em casa Não, a gente também manda lá Mas é isso aí, aliás É normal Só todo endereço a gente sabe, né? É, é assim Boa Manda a gente lavar a louça E a gente lava Obedece Obedece É, como a gente falou que a gente é do bem, né? É, isso aí, pessoal do bem Não vai brigar A gente é obediente, é Lavar uma louça, a gente lava, sem problema Isso aí, viu? Legal Segue o líder Segue o líder Bom, eu tinha falado no bloco anterior, né? É, Geraldo Dessa questão E que é vexatória Eu acho que para toda a categoria É, dos engenheiros, né? Esses envolvimentos Que ocorreram aí Em grandes operações Na Lava Jato Né? Na Operação Quadro Negro aqui Né? Que tem assinaturas de engenheiros São empreiteiras Muito grandes Mas Algumas delas comandadas por engenheiros Que Arquitetaram Alguns esquemas de corrupção na política do Brasil Que realmente Denigrem a imagem Do pessoal como todo Não sei como é que vocês estão Tratando isso Você falava muito bem agora Que evoluiu esse conceito Dentro do CREA Paraná Do CREA No Brasil inteiro De começar a punir com suspensão Profissionais que se envolvam Com esses tipos de escândalos, né? Que denigrem a imagem Do profissional, né? Esmolece que então A gente Fica muito triste, né? Quando vê Ou vê aí não é só uma questão De uma empresa de engenharia Que tenha um engenheiro envolvido, né? Mas tudo quando se trata de corrupção De desvio De recurso público, né? Isso é triste pra nós, né? Pra sociedade Onde que você Percebe que está faltando Um remédio ali no posto de saúde Tem exames que as pessoas têm que fazer Que estão mal E não tem recurso, né? E aí milhões, bilhões Sendo desviados Sendo jogado aí no bolso Desperdiçados às vezes, né? Então isso é muito triste E lógico que isso é ruim Para as empresas de engenharia Num mercado, né? Onde que elas São grandes empresas, né? Então vão ter que se estruturar novamente Tem profissionais Que podem estar envolvidos Então esses profissionais Que se comprovado Que ele tem algum Alguma culpa Que participou Dessa corrupção Com desvio de recurso público Certamente serão punidos Ao rigor das regras da lei Mas é A gente espera, né? Que a engenharia Não seja atingida, né? Porque As grandes empresas Grandes controlos Grandes empreendimentos, né? Não são só Profissionais da engenharia, né? Tem outras pessoas Também envolvidas, né? Então, assim Certamente A engenharia Não fica Não fica Marcada Negativamente, né? Lógico que ela fica Vamos dizer, arranhada Porque tem profissionais envolvidos E aí como você falou Tem proprietários Dessas empresas Grandes empreendimentos E as empreiteiras Que são engenheiros também, né? Que fizeram Algumas barbaridades Eu vou te dizer o seguinte Eu vou até complementar Para você poder Comentar E a preocupação de vocês Não sei se de repente Tem alguma ação Nesse sentido Né? Que a nossa legislação É muito rígida Em determinadas situações Mas é meio burra Em outras Sissões, né? Nós vemos aí A lei de licitações E nós temos E nós temos Muitos problemas Com obras Inacabadas Obras que acabam Se deteriorando Se destruindo Em razão De uma série De fatores Erro do pedreiro Erro do engenheiro Né? O malandragem Do empreiteiro Né? Que coloca materiais Inclusive compromete As especificações Que estão Na listação E na obra Né? Comprometendo O próprio engenheiro Porque as vezes O cara chega lá Não, vai Dois centímetros De concreto E o cara coloca um Aí Sabe Sabe-se lá O que pode ocorrer O ferro Né? Nós tivemos Uma situação Aqui De uma obra É Da prefeitura Que a prefeitura Fez uma obra Bacana Estrutural Pra preservar As fontes Né? Não sei se você Recorda disso Pra preservar As fontes Né? E fizeram Uma coisinha bacana Bonitinha A criança Foi subir Caiu o muro Inteiro em cima Que era um Um negócio Mal assentado De cimento E assim Visivelmente Você viu Que um Um material Assim De De terceira Categoria Né? Nessa coisa Ferrinho Muito fininho Não sei Do que parou Esse negócio Né? Porque vocês devem Ter acompanhado Mas são situações Como essa Que a gente vê Que faz Vem a solicitação E depois enrola Especificações Aí de De asfalto Fora de padrão Né? E pra depois A gente entrar Num outro problema Né? Que eu queria que você comentasse E depois eu vou Pra esse problema De acessibilidade Que é uma Uma novidade Na cidade Mas ainda tem Muito problema Né? Em Cascavel Nesse caso Do acidente Malesque Da fraternidade Daquele Daquele garoto Daquele garoto Daquela criança Então tem processo E andamento Naquele mesmo caso Da outra obra Que estão sendo Apurados O Creta Está investigando Está apurando Já tem as informações Mas aí A questão Da legalidade Dos prazos De defesa Tem que esperar Tem que esperar Tem que esperar Mas deve ter Um resultado Deve ter A responsabilização De alguém Sobre essa Situação E aí é Um caso Você faz Tem uma especificação De um projeto Você vai Pra licitação Uma empresa Ganha Aí você tem Um fiscal Toda obra Pública Tem um fiscal Que ele vai Conferir Projeto O descritivo De material Especificação De material E se está Sendo executado De acordo Com o projeto Ele só pode Liberar O pagamento Fazer as medições E pagar É o que está Sendo executado E tem que estar De acordo Então você percebe Que está tendo Falha Em algum Em algum momento Em algum momento Falha E aí eu trago A mesma situação Do quadro negro Por que Que a obra Estava executada Lá 10% E a empresa Já tinha recebido 80% 70% Então que coisa Louca Então essas pessoas Que cometem Essas falhas Elas estão começando Isso que nos deixa É Eu não vou dizer Feliz Porque a gente gostaria Que não acontecesse Erros e falhas Mas essas pessoas Que estão cometendo falhas Elas estão começando A ser responsabilizadas Isso é importante E aí Essas empresas Quando a gente Estava vendo Não via as pessoas Serem presas Estão indo para a cadeia Exatamente Você sabe por que A gente A gente vê situações A gente vê situações Eu vou colocar aqui Um caso mais recente É Pazinato Né Obra Do governo federal Financiado pela Caixa Econômica Federal Dentro do programa Ganhou uma empresa Né Que Provavelmente Tem a sua habilitação Né Tem suas condições E E tem o seu engenheiro responsável E tem pessoas Que conhecem Mas daí Começam A Desviar material A usar Outras especificações Diferentes Materiais de outras qualidades São inúmeras As reclamações Ali Que a gente Não sabe Né É A que nível Pô O cara Puxa a descarga No andar de cima Cai no andar de baixo Pô Desastre É terrível Uma situação dessa Ponteira Geraldo Né E eu não sei se o CREA Pode contribuir com isso Né Como é que vocês estão Acompanham essas situações Em obras que já foram entregues E aí falhou a fiscalização E falhou a fiscalização Da Caixa Econômica Federal É isso É Vou deixar Deixar claro Né E aí a gente Não é o CREA Né Não tem nada a ver com o CREA O CREA tem o poder O que? É de fazer a fiscalização Do exercício profissional Né Então O CREA fiscaliza Tem o projeto Tem o engenho responsável Tem a documentação Tá ok O CREA não consegue Ele não tem o poder legal De chegar lá e fiscalizar A qualidade da obra É que aí caberia A Prefeitura A Caixa Econômica Cabe o órgão licitante Né Que ele tem um fiscal Ou contrata um fiscal Pra fazer esse trabalho De fiscalização da qualidade O CREA fiscaliza É a parte documental A parte do exercício profissional Tem o profissional Tem Qualquer problema Que nesse caso do Pazinato Que venha Que tá ocorrendo O profissional O executor da obra Ele vai ser responsabilizado Ele Se ele fez em desacordo Com o projeto Então Depois do laudo Apurado Ah Teve falha Teve Algum material Trocado de De péssima qualidade Ou mal E daí estufa Estoura Cano que vaza É umas coisas assim Que incomodam Mas aí Aliás Que hoje Os juízes já estão Entendendo de forma diferente Né Que são os vícios ocultos Né Que você consegue Chegar aqui e olhar A pintura A pintura Tem uma mancha E tal Você consegue visualizar Que tá com um problema Já tá com uma fissura Uma trinco Você consegue visualizar Agora você não consegue Visualizar Que lá Que tem uma tubulação Que foi feita De má qualidade Ou Não foi usado A armadura lá O suficiente Foi A isso Ele não tem vencimento Né Vamos dizer assim A isso não vence o prazo Não vence o prazo Dos cinco anos Que normalmente Usa pelo código Do consumidor Né Essas coisinhas Pra coisinha menor E são os vícios ocultos É assim Você responde Por exemplo Pra um projeto estrutural A vida toda Do edifício Você responde Né Se lá na frente Ele der um problema Eu achei que não Não Se lá na frente Ele der um problema E aí houve Uma falha do profissional Aí ele pode ser responsável Lógico que tudo isso É também Tem que ter A edificação Ela precisa de manutenção Igual nós né Precisamos de repente A gente fica doente Fazer uma consulta Verificar qual a doença Que a gente tem Tem que tratar E aí Mas a coisa Não é o caso Que a gente está A gente percebe Que teve Tem patologias É que teve falhas Eu vejo assim Eu vejo lá por exemplo O prédio da câmara De vereadores Uma obra Magnífica Arquitetonicamente Bem feita Parabéns aí Juarez Berté O presidente da câmara Na época O presidente da câmara Na época Pelo projeto Maravilhoso E eu não me recordo Do engenheiro Merecia uma placa Lá do arquiteto Que fez Sabe Acabaram fazendo Mas eu tinha que ter Botado o nome do Berté O nome do prefeito Da época E o nome do engenheiro Para a gente até Saber historicamente Se perde na história Essas coisas Quando não está marcado Mas é assim É uma mania De se fazer Essas coisas Ou não dar O devido Crédito Não dar o devido Crédito Ou tirar O crédito De alguém E aí Eu quero só te colocar O seguinte A obra Tem problemas Lá Não tem problemas Estruturais Mas tem problemas Em manutenção Por exemplo Eles tem Uma coisa Que foi idealizada Como é que chama aquilo Tipo uma clarabóia É só uma estufa É Bacana aquilo É bonito Aí foi feito Lá com material Lá de Policarbonato Uma coisa assim Que trabalha Resseca Né E os caras não trocam Então O defeito É É digestão Incapacidade De gestão Eu acho que até Esses tipos de obras Aí deveria ser Obrigatório Pelo CREC Se tivesse sempre Um engenheiro responsável Aquele engenheiro Assim Permanentemente De tanto em tanto tempo Recebesse até Um capilézinho Que é pra ir lá Disseram Olha tem que fazer Esse conserto aqui Esse conserto lá Aí nós estamos vendo Assim Aqueles azulejos Por fora Porque é todo ladrilhado Muito bacana Só que são coisas Que trabalham Né Então Teria que haver Uma manutenção O cara Ter já Estoque Daquele material Pra ir trocando Né Substituindo Né Reparando Telhado Trabalha Quebra Essas coisas E a gente não vê Isso acontecer Por exemplo Com um prédio bonito Como aquele da Câmara De Vereadores Que nós vimos até Um assassinato Que cometeram Que foi Retirar aquele espelho D'água Que era uma coisa Arquitetonicamente Planejada Daí botaram Lá Capim Ficou legal Criação de uma cega Ali Na frente da Câmara Mas são as coisas Assim O pessoal Não tem Ninguém Chamou Engenheiro Pra se fazer O projeto Pra se trocar Aquilo Ou se fazer Diferente Nem coisa Nenhuma Eu acho Que aí É casa De ferreiro Espeto de paus Faz a lei Faz a lei Mas aí Nós não cumprimos E ali tem problemas Muito sérios Por exemplo Na Câmara de Vereadores Câmara de Vereadores Onde fez a lei De acessibilidade Por exemplo Não temos Geraldo Não temos Doutor Geraldo Acesso ao plenário Pra cadeirantes É complicado O negócio desse Casa de ferreiro Espeto de paus É Bem colocado Pra ti Se tentar seguir A tua linha de raciocínio A gente tem que valorizar Os bons Os bons profissionais Essas boas obras Os bons serviços E aí nós temos vários Nós vamos citar Na cidade Aqui nós temos Bons exemplos E tem Não É uma coisa maravilhosa É uma coisa maravilhosa Como esse prédio bacana Que marca a cidade ali Que é o Central Park Isso São edificações assim Bacana Essa nossa catedral O engenheiro Tem que bater palma Tem que dar o prêmio Pro cidadão Que fez um trabalho Fantástico Muito bacana Muitas grandes obras Grandes empreendimentos Com qualidade E aí No outro sentido No termo de manutenção Nós defendemos Nós precisamos Pra gente fiscalizar Ou até mesmo O município fiscalizar Uma lei de inspeção predial Opa Não tem isso Não tem Cascavel Titei Nós até fizemos Uma minuta Entregamos Pra um vereador E aí está estudando Pra ser apresentado Na câmara Pra ser criada Uma lei Sobre inspeção predial Em Cascavel O que que é a lei Não é pra Pra penalizar ninguém Não é É pra segurança E aí nós tivemos É É lá na Manutenção Que tem que fazer É nos espaços Elevador Escada É nos espaços Nos empreendimentos De grande circulação De público E aí a cada período A cada Pelo menos uma vez Por ano Ou cada dois anos Aí a lei Que vai definir isso Tem que ser feita Uma inspeção Pra verificar as condições De instalação elétrica Hidráulica Se não está tendo Nenhuma situação de risco De quem está Usando aquele espaço público Casas de show É isso Que já deu tanto Problema É Aí a parte Inclui aí no projeto Isso Não é toda Mas qual o vereador Que está devagar assim Vamos empurrar o cara É não Acho que ele tem Boa vontade Mas eu acho que Aí você Entende muito mais De política Que eu Para a gente Aprovar Encaminhar Um projeto de lei E a gente tem que Fazer toda uma Articulação Na base Ter uma Boa discussão E acredito que Esse ano A gente trabalhou No ano passado Esse ano Acho que está bem avançado Para a gente conseguir Avançar e levar Para a discussão Isso no município E eu acho que é Um amadurecimento Eu seria Extremamente interessante Talvez assim Não queiram fazer Porque se fizer Começar a primeira Inspeção pela Câmara Vai dar esse problema Mas eu acho que assim Isso se não tiver também Por exemplo Na prefeitura É um prédio Bacana Muito bonito Mas você tem que ver Às vezes Se não tem Algumas Situações Erradas Perigosas E perigosas Por exemplo Aquele vão Que tem Na prefeitura Eu acho extremamente bonito Mas eu acho inadequado Para crianças Quem chegar ali Caiu lá embaixo Não aconteceu acidente ainda Graças a Deus Mas alguém Pode acontecer Imprevidente Soltou uma criança Saiu andando Por ali Blá Lá embaixo A segurança é isso Você poderia fazer Alguns ajustes Você minimizar Todos os riscos As possibilidades De um acidente Isso é a segurança Buscar Então dessa lei A gente busca isso E aí assim Parabéns Acho que é isso aí A nossa estrutura Do CREA Hoje A nossa sede Ela tem alguns problemas Em termos de manutenção E aí uma boa notícia Até aqui no show rural Foi feita a divulgação Estamos agora No mês Talvez ainda No mês de fevereiro A gente licita A nova sede nossa Do CREA Paraná Opa Com salão de baile Para jogar tênis Eita Vô salão Não é salão de festa Isso casqueira tem que ter Não, não tem Não tem Não pode Não pode Não pode Não pode Então vai ser Sério viu Vai ser um espaço Muito Muito bom Funcional Funcional Atendendo toda a legislação Vai ser autossustentável Em termos de energia Então vai ter Opa Vai dar o exemplo Vai ser exemplo Vai ser Tem parede verde Vai ter Que legal gente Coleta e reutilização De água De chuva A acessibilidade Em 100% Atendendo toda a regra A norma da cidade Hoje o nosso Se a gente pegar a nossa sede Ela não atende 100% da acessibilidade Então sim A gente fiscaliza Mas temos problemas E a gente entende Que obras mais antigas São difíceis de adequar Quando a gente faz a fiscalização E eu ficar fazendo Pô, mas aqui é difícil de adequar Mas vamos adequar E aí tem que ter o bom senso De fazer Atender a norma De acordo com a possibilidade Não, eu acho inteligente isso Porque tem umas coisas assim Que eu acho Você não tem que derrubar o prédio Você não dá Então aqui Por exemplo Esse prédio Não dá acessibilidade Então ele não é pra cadeirante Ele não é pra ninguém Então lá não tem esse acesso Não vamos derrubar Agora Os pra frente Como dizia o Dorico Paraguaçu Aquele grande político Os pra frente Nós vamos corrigir Não dá pra gente aceitar Uma obra nova Sendo planejada Projetada E executada E fazendo isso errado A sensibilidade Eu gostei Porque você sabe Talvez Essa nova sede Vai começar quando? Ela deve Acredito que sim Deve começar ainda Nesse primeiro semestre É? Já começa? Ela licita agora em fevereiro Ela poderá ser E servir de modelo Ah, certamente Pra outros prédios públicos Que precisam caminhar pra isso Certamente Você ter energia Sabe? Solar Energia eólica Tudo isso incorporado Sabe? Sem causar mais prejuízos A nossa A nossa A nossa ecologia Né? É Essa ideia Por exemplo Se você já construir casas Pensando em reutilizar A água da chuva É uma coisa muito inteligente Né? Porque você guarda Já faz Antes de fazer a casa Você já tem Uma cisterninha Né? Aquilo ali já serve Pra lavar o carro Pra lavar a calçada Pra fazer alguma coisa Né? Água de reuso Né? É E hoje a gente Joga fora E essa água de reuso Poderá ser Todas as casas assim Eu imagino Geraldo A condição que não seria Diferente Por exemplo O efeito que nós tivemos Agora Dessas enchentes Em São Paulo No Rio de Janeiro Porque as construções São inadequadas A água pega Corre e vai embora E aí? Né? A água cai Ela tem que ir Não tem pra onde ir Não A água vai ter que sair Ela tem que ir pra algum lugar E aí Se tivesse Reuso Dessas águas Reservatórios Subterrâneos Né? Em todas As casas E todos os prédios Talvez a gente Tivesse reduzido Isso pela metade Ou até mais Certamente Tinha reduzido Os prejuízos Impagos Exatamente Impagos Seria muito menor O conselho Não pode deixar Ele tem que ser Exemplo Né? Vai ser bacana Certamente A nossa obra A nossa função Será referência É aí pra Chama a gente Pra inauguração Vamos lá Vamos lá E é assim Bacana Eu preciso ir pro intervalo Sabe? Porque saco vazio Não para em pé A gente precisa faturar Né? Então a gente vai pra um breve Intervalinho Não sai daí Tem mensagem Tem pergunta Tem fiscalização Pra fazer Manda aqui Que o Geraldo Câncer faz Tá bom? Um abraço É que o povo manda Né? Tchau Sexto 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 para você acompanhar as movimentações do seu cartão. Agora, você pode recarregar os créditos do seu celular de modo prático e rápido. E o melhor, com pagamento para 30 dias. Isso mesmo, crédito para celular com pagamento para 30 dias. Se ainda não tem o app BonusCred para clientes, corra já e baixe o seu. Disponível para Android e iOS. BonusCred, seu cartão multiuso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Na 87.9, é primeiríssima aí do Dial do Seu Rádio, né? A rádio que conversa, fala de notícia, entrevista pessoas, fala bem da nossa cidade. Eu não vejo nunca, eu estou falando mal, né? Só das coisas que estão erradas, tá bom? Bom, gente, oferecimento sempre de BonusCred aqui. VIP Dinâmica Seguros, Dudacom, de Pelnet Vale Sim, 15 da Sorte, tá bom? E, Mane, muito obrigado, gente. Pessoal que nos proporciona essa felicidade de poder... Todos os dias está batendo... Você já derrubou até eu, derrubou meu coração. Sabe o que eu derrubei? A hora que eu fui tirar foto do Geraldo, eu fui mexendo meio que eu derrubei. É porque o Geraldo, sempre você vai cair. Não tem jeito, né? O Geraldo é o grande Geraldo. É grande, Males, é o tamanho da criança. É o tamanho da criança, né? O Geraldo. O Geraldo, né? Lembra do Geraldo? Cascavel tem uns homens grandes, viu? Te lembra do Cascatinha na escola do professor Raimundo? Você vai me incomodar, Vitor Geraldo. Geraldo. Não incomoda a vida do menino. Elias Prates aqui conosco, obrigado. Elias, você está devendo você vir aqui, né? Não para trocar o óleo, né? Mas para trocar... O Elias estava me incomodando hoje. Para trocar os políticos aqui, sabe? Grande, grande, grande personalidade, né? Gosto dele, né? Gosto, adoro de política, né? Te deu uns butiá? Me deu uns butiá, não. Que aquele que eu roubei para fazer, tu botei toda a cachaça. Era para chupar. Agora está lá na capa de pinga também, para chupar também. Não, não é chupa aquilo ali, você está louco. Morre, né, gente? Você viu isso? Dos coquinhos? Romil Alcântara aqui, Rodrigues, acompanhando com a gente, né? É o irmão do vereador Rodriguesiro Alcântara. Opa, grande abraço. Abraço aí para o vereador, então, Romil. Luiz Ferreira, Cássio e Cristiane Barreiros aqui, né? Obrigado, Cássio. O Cássio está na hora de vir aqui, Cássio. Você só manda convite. Eu vou mandar condução com esse tipo. Ele está sempre cuidando o gado, das fazendas. A gente fica antes que entra, né? A gente fica outra coisa, né? Jorge Menegate, nosso ex-vereador aí, gati, 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 gati. Tá bom? Valdir Gossone. Esse é importante, hein? Agora que você está fora do mandato, você podia passar aqui em Cascavela, não tem nada para fazer. Fez sucesso quando veio, né, Mano? Fez sucesso com aqueles cabelos azuis. Um cara muito inteligente. Gente finíssima também, sabe? Da melhor qualidade aqui. Grande político. O nosso ex-prefeito de Capitão Leandro das Marcas. Quem que é? O Barea. O Barea. O meu parceiro, o Barea. Grande abraço, né? Sérgio Elias aqui conosco. Wilson Betindo. Prado. 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 Tá bom? Léo Mion. Opa. O nosso presidente aí da fundação. É verdade. É, ele, o assunto é fundação, entendeu? O assunto hoje é fundação aqui, né? O Geraldo Câncer não cria. Falou fundação, Léo Jogar. Ele já veio, ele já veio, ele já veio correndo. Ele já veio correndo pra ver o que que é. O pessoal mania de printar e mandar coisa errada, né? Ó, é fundação. Não, Mano, não era com você, era com outra coisa. Pintinho já lasco, né? Pintinho já lascou? Já lascou, né? Eu acho que esse cara é fake, é verdadeiro, né? É fake, não, é verdadeiro. Pintinho já lascou, meu Deus. Pintinho já lascou, né? Você vai ver lá em casa o já lascou hoje, né? Já vai, tá? Rogério Carvate aqui conosco. Opa. E viu-se o Betinho do Prato, já falei, né? Falou. Tem mais alguém aí? Tá, legal. Deixa eu ver aqui na outra live. Se você não derrubar, né? Que eu derrubei. Lindomar Rodrigues aqui, Antônio de Lara, Roseli da Silva também conosco, muito obrigado. Edson Moresc. Você é o nome do secretário fantástico. Tá na hora de vir aqui de novo, um dos melhores secretários. Tá com umas coisas bem legais que eu tô vendo dele em Moresc. Um dos melhores secretários. Eu acho que ele já tava acompanhando aqui, porque hoje tava previsto vir a Inês de Paula. Ah. Foi uma grande secretária também de assistência social, né? E... Ah, é... Mas ela ficou pra quinta-feira, tá? Ela gosta dele, né? É, ela apaixonada. Ela é cria. Cria? Cria dela. Mas eu não conheço bem ela, mas ele foi muito tão muito bem. Mas ela foi uma grande secretária e ele aprendeu com ela também. E hoje é um espetacular secretário, tá bom? Raquel Bueno e Vilso Cândido da Silva. Tem alguém que mandou algum comentário? Tem uns currículos lá também. Algum negócio pra gente multar aqui? Não. Temos que multar, né? Temos que construir a sede aí do negócio. Vamos multar vocês, tá? Eu tacar o bloco, tá? Gi Flores tá dizendo boa noite. Diego Krieger, grande jornalista aí. Grande Geraldo, melhor gerente do Cranha de Cascavento. Só tem ele, né? Só tem um, né? Só tem ele, né? Puxa saco, né? Esse... Esse Diegão é um... Puxa saco, tá? Doutor Ismael Calil, essa sumidade jurídica, né? Curitiano. Curitiano, né? Ah, bom. O time tá mal, viu? Foi comprar praga, né? Foi comprar lá. E o doutor tem uma tatuagem ainda, né? Do... O doutor tem a do Curitius. Do Curitius. É, mas ele tá usando só camiseta. Agora é fechada. De manga longa. Tá bom, doutor? Grande abraço, né? Nosso carinho aí. Elias Prates tá aqui. Top, Malesk e Gi. Obrigado, Elias. Esse Elias é um doce. Aline Tabora Gonçalves. Boa noite a todos. Ô, Malesk, eu não sei. Obrigado, querida. Eu não sei o que tá acontecendo. A gente tem que descobrir que eu não consigo pegar o pessoal que tá na outra live, Laura. Eu não consigo ver essas pessoas. É que o Rick faz isso. Sabe que me bloquearam? O Rick fez isso, te bloqueou, te tirou fora. Não consigo ver. Cortou lá da rádio. É, aqui. Mas tranquilo. Eu vejo depois. No corneta, você vem na rádio norte e cai tudo. Eu não consigo ver. É, bloqueio. O Rick não me gosta. É, o Rick. É tudo Rick, rapaz. Cara, meu Deus do céu. O cara é operador de som aqui. Quatro botões e ele consegue trabalhar. Um, dois, três, quatro. Eu vou tirar foto. Mas aquele Fiat lá, ali, ele dirige bem. Não, o Fiat sim. É piloto daí dele. Pois é boa, hoje eu vi lá. Mas corre menos do que o Geraldo. O Geraldo corre mais. O Geraldo só na pernada ganhando o Rick de carro. Duas pernadas, rapaz. Ele correndo aí nesse negócio aqui. É corredor, sabia? Fácil, né? Final de semana, correr no lago. Geraldo. Correr aqui na Avenida do Brasil. Geraldo. Tudo nessas pistas aí, ele taca o pé, tá? Antônio Tombini. Conhece essa figura? Grande doutor Antônio Tombini, né? Um dos melhores arquitetos aí da cidade de Cascavel. Já foi presidente do IPC, né? Antigamente era aquele projeto lá do... 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 Do Dalmina lá, que queria botar o Instituto de Planejamento de Cascavel. Nem me lembro como era o nome. Agora botaram o nome de IPC, né? IPC, IPC. Instituto de Planejamento de Cascavel. É. Mas antes tinha um outro nome, um pouquinho diferente. Isso, era um... Eu não tô lembrando o nome, mas... Mas ele dirigiu ali o negócio, assumiu a coisa. E aí quando foi pra gastar, pra fazer o negócio... Sai, Tombini. Grande abraço, doutor Tombini. Sabe? Nosso carinho aí. Rosemary Silva. Diego Crigo, que tá dizendo boa noite. Paulo Sérgio Gonçalves. Vanessa Taborda. Marlene Alberto, tá aqui conosco também. Karine Mota acompanhando. Margarida Rosa. Ah, mas Karine Mota agora de formada, né? Com aquele chapeuzinho de coisa. Sim, é pro filho. Eu também, se eu for formado, eu quero usar aqui lá. Mery Ancilheiro também acompanhando o programa aqui. Hoje essa participação especialíssima aqui do doutor Geraldo Kansi, né? Que é gerente regional. Se não é abençoado, né? Para o Geraldo Kansi. É um nome forte, né? A mãe dele é que eu não e o pai aí, viu? De Péra lá do oeste aqui para todo o sul do Brasil, né? Falando aqui sobre esses grandes empreendimentos aqui do CREA em Cascavel e na nossa região toda, né? Que representa. Geraldo. Nova Sérgio já falei, né? E do Ricardo Rocha também já falei. E faltou a gente falar um pouquinho mais. Falamos muito, Ampaçã, dessas questões aqui que você já está falando, né? E já em primeira mão desse estudo para se criar uma lei de inspeção predial municipal, né? Para garantir não só prédios, mas outras construções públicas também, né? Porque é uma vergonha. Tem escola e não tem calçada. Tem escola e não tem faixa de segurança. Até isso acontece, né? Na cidade de Cascavel, em obras públicas, né? E eu quero saber de vocês essa preocupação maior agora com as questões, assim, de acessibilidade. A gente tem muita coisa que a gente está vendo acontecer por obrigação de uma legislação que está forçando a construção, mas os caras sem saber o que estão fazendo. A frente da prefeitura já é um exemplo de que não se sabe fazer a obra. Porque ali, para você ter acesso, um cadeirante ter acesso ao terminal de transbordo, a prefeitura vai precisar andar pelo meio da rua. É, Marias, que não é até assim. Nós, o ano passado, nós já fizemos essa fiscalização em todos os terminais de transporte coletivo aí de Cascavel. Então, já manifestamos esse posicionamento para o município, que o município tem que criar corredores acessíveis, né? Então, assim, não tem condições e dificilmente é de estar tudo acessível. Mas temos que ter rotas acessíveis, né? É verdade, é verdade. E aí, para ir para a rodoviária. Então, nós até sugerimos ali que seja feita uma travessia elevada, que facilite, que dê prioridade ao pedestre. E aí, nós temos uma grande circulação de pessoas com deficiência, cadeirantes, cegos, que fazem esse trajeto do terminal rodoviário para o terminal de transbordo aí público, né? Então, a gente já fez essa fiscalização, identificamos ali alguns problemas com questão de rampa, que foram executadas fora de norma, né? Com uma inclinação acima do permitido. Então, onde que a norma permite até uma inclinação de 8,33%, né? Que é onde que o cadernete consegue subir, consegue se locomover, consegue ter sua independência, né? E aí, estamos aguardando ver o que o município se manifesta. Também fizemos algumas fiscalizações em frente de escolas, né? E aí, a nossa recomendação também é que todas as frentes de escola tenham a parte de sinalização com placa, sinalização horizontal, vertical, que dê prioridade à passagem do pedestre com travessias elevadas. A gente já observa alguns locais, algumas escolas já que estão sendo implantadas. Então, a gente fica contente com isso, né? Mas, o que que temos aí de informação do município? É, junto com esse projeto do PDI, tem um projeto de calçadas aí e de acessibilidade, que é para todas as obras, todos os espaços públicos, vamos dizer assim, é agora, nesse momento, para estar contemplado e tem que adequar com a acessibilidade. Então, isso, o município demonstra... A gente vê isso, quer dizer assim, né? O que que adianta ter cadeira de roda adaptada para ônibus e depois o cara desce no terminal e vai para onde? Isso, isso. Né? E especialmente porque nós fizemos essa situação. O cara vai desembarcar de um ônibus no calçadão, por exemplo, e ele vai ter que atravessar para um dos lados. Isso. E aí, como é que faz? Deus nos acuda, né? Então, por isso aí tem a parte aí de piso tátil, né? Que faz o direcionamento, precisamente, da parte dos cegos, né? E aí, nos terminais, nós também orientamos, né? Que não tem nenhuma parte de sonarização, não temos braile, né? Umas placas de braile para indicar. Aí, o cego chega, não tem uma sonarização, não tem placa de braile. Os terminais não tem. Para onde que eu vou? Então, ele vai sempre... Ele está sempre dependendo de pedir informação para alguém. Ele não consegue ter a sua independência, né? E ele sempre está dependendo de alguém. Então, isso nós já fizemos, conversamos na ECOA. Então, já fizemos um trabalho de orientação, né? Que isso é o nosso trabalho também de poder orientar. E aí, os espaços públicos, né? Nós devemos estar... Não conseguimos fiscalizar tudo, né? Mas aí, então, devemos fazer algumas fiscalizações em alguns espaços públicos, mais por demanda, né? Alguém que tenha alguma dificuldade ou sentir alguma dificuldade com o espaço público não esteja atendendo a acessibilidade, nós estamos fazendo a fiscalização. Então, oficiando aí o órgão, né? Para ele se adequar. Ele não se adequando, a gente pode encaminhar denúncia ao Ministério Público, né? Daí o Ministério Público tem o poder de fazer essa fiscalização. Então, assim que a gente tem procedido. Geral, eu estou recebendo aqui uma perguntinha. Eu acho que você já falou meio por cima, né? Mas não custa, porque eu não entendo muito, né? Mas a importância da ART, que é a anotação de responsabilidade técnica que as obras devem ter. Isso. Isso está funcionando? Sim, funciona. E é um documento que é obrigatório toda a obra ter. O que é a ART? Ele já citou a anotação. Para fazer uma edícula tem que fazer? É, precisa, né? Porque você precisa ter um projeto, né? A ART, ela tem, vou explicar duas situações. Para o proprietário, quando ele contrata um profissional e o profissional apresenta a ART, é sinal que aquele profissional é um profissional que está em situação regular, ele está com o seu registro no conselho e ele pode executar aquela atividade. Não é um picareta. Não é um picareta. Quando, para o profissional, é aquilo, a segurança que ela obra. Ele que projetou, diz quem que é o profissional que responde para aquele empreendimento. Vem acontecer um acidente, um sinistro, alguma coisa, né? E a gente sabe quem que é o profissional. Isso dá a rastrabilidade do empreendimento, né? Você quer saber esse prédio, por exemplo, quem foi que executou. Eu vou fazer a rastrabilidade pela ART, quem que fez o projeto arquitetônico, quem que fez o estrutural, quem que fez a execução. Então, a ART é o documento importantíssimo para o proprietário e para o profissional. É um contrato entre as partes, né? Onde que eu contrato o profissional, ele vai me dizer, ó, apresenta o ART para aqueles serviços que eu fui contratado. Então, aí você tem a segurança de realmente estar contratando um profissional. Então, eu fico alerta. Se, quando você for contratar um profissional, um projeto, o cara não tem ART, não consegue emitir ART, tome algum cuidado, né? Para verificar se ele realmente é um profissional. E, em caso de dúvida, sempre entre em contato com o CREA para verificar se realmente é um profissional ou não. Pelo nome, CPF, a gente consegue fazer essa rastrabilidade. Beleza! Maravilha! Esse Geraldo Cance, CREA Paraná, falou sobre tudo aqui do que está acontecendo no nosso CREA, né? Inclusive, essa notícia em primeira mão aqui, de que já está prontinho o projeto para a construção de uma nova sede, que vai ser uma sede espetacular. Não tem chugasqueira, eu acho que já é um defeito, né? Não vai ter cancha de... Uma sede modelo, Maravilha! É uma sede modelo, né? Não é isso, Cance? É, mas não vai ter lá uma quadra de tênis para a gente jogar. Mas você está achando que é clube? Não é sede recreativa, rapaz, é para trabalhar! Isso, mas aí depois nós temos nossos parceiros aí, nas entidades de classe, por exemplo, tem uma associação de engenheiros agrônomos aí. Aí sim, viu? Temos a associação de engenheiros e arquitetos que tem sua sede, a gente pode, nos momentos de recriação, utilizamos a sede. Tem raízes, Maravilha! Está todo lado uns lugares para ir aí, ó. Beleza, gente! Olha, Geraldo, quero agradecer muito a tua participação, né? As informações que foram bacanas para orientar o que está acontecendo lá. Tem gente que é assim, que diz assim, para que creia, né? Para que aquela placa, né? Para que tem placa na frente da obra? Para que serve isso? Então, o nosso objetivo hoje foi demonstrar exatamente o trabalho que vocês fazem, enaltecer, sabe, a importância, né? Dessas fiscalizações, para a segurança das pessoas, para uma cidade melhor, né? Para a gente ter qualidade de vida melhor, né? Na nossa cidade e a gente bate palma, né? Especialmente, né? Para o CREA Paraná, pelo trabalho que vocês estão fazendo aí. E eu fico muito feliz. E aqui a casa é sua sempre, está à sua disposição, né? Dos engenheiros aqui, para a gente bater papo, tá bom? Obrigado. Obrigado, Malesco. Obrigado pelo espaço aí, pelo carinho. Deixa o CREA Paraná sempre à disposição. Mas se puder, contribui aí para o crescimento, para a beleza, para a evolução na nossa cidade. Estamos sempre à disposição. Um grande abraço aí e até uma próxima. Beleza! Maravilha! Tchau, gente! Tchau, Malesco! Tchau, Rick! Tá bom? Vocês ficam agora com a belíssima companhia daqui a pouco, já está chegando aí, né? Zequinha e o programa Bom Demais, Boa Música, Querida, né? E nós vamos embora aqui, sempre no oferecimento, né? De bônus crédito, VIP Dinâmica, Seguros, Duda Com, sua mídia no lugar certo, de Pelnet, Vale Sim, 15 da Sorte e Money, né? FC Cascavel, tá bom? Grande abraço! Tchau! Até amanhã! Música